Não, acho que o nosso primeiro tempo foi perfeito, perfeito, perfeito. O Vasco não estava conseguindo fazer nada. Aí veio a expulsão, que com todo respeito, eu não estou aqui para criticar ninguém, mas cara, nem ele deu falta no lance, e ele perto do lance, o Vaz chama, mas tudo bem. Parabenizo a torcida do Vasco que veio e fez uma grande festa, mas você pode ter certeza que o Vasco não cai não. O Vasco não vai cair não, por tudo que estão fazendo. Lógico que eu tenho que tomar cuidado nas minhas falas aqui, mas não pode fazer isso, cara. Não pode fazer isso. Poxa, o que o Abad fez aqui hoje, não pode fazer não. Então a gente fica chateado. Não quero tirar o mérito da equipe do Vasco, não quero também tirar os erros da nossa equipe durante a temporada, mas é muito fácil tirar o Vasco do que tirar o América. E é isso que vamos fazer, você pode ter certeza que se os caras tiver que criar algo, vou fazer algo para tirar, vai tirar o Vasco. E se é certo, todo mundo sabe do futebol brasileiro, todo mundo. Então a gente tem que tomar cuidado no jogo e também não dar essas margens para que aconteça no lance como esse. Então é isso. Parabéns para o Vasco, a torcida que fez uma grande festa. Mas é isso, o Vasco não cai porque vão fazer de tudo e não cai. Não, para contarles, eu sou muito claro com todo o grupo, com todo o plantel. Más além do que havia passado anteriormente, mas temos que pensar no presente e no futuro. E a competência, a mim me gusta que o grupo tenha competência. E o tivemos preparado psicológicamente, mentalmente, porque inclusive em duas fechas anteriores teve um golpe e teve uma expulsão. E lhe expliquei que era um jogador importante para nós, mas precisava treinar, precisava esse empuje, essas características, e competir com os que estão jogando, porque todos querem jogar. Todos são importantes neste equipe. E o entendiu, e está dando o máximo como o estão dando todos. Assim que, nós falamos, temos muito diálogo com os jogadores, muito diálogo, que compreendam que aqui não é um, senão somos um grupo de jogadores que precisamos de todos para poder sair desta situação. Estou contento por ele. Eu não vou participar da coletiva, está ligado? Para a noite. Está ligado? Para a noite. Eu não vou participar da coletiva, mas eu vou fazer um pronunciamento. Acho que é necessário, inclusive, para o futebol brasileiro. Eu sou um dirigente de mais de 30 anos do futebol brasileiro. E vivi durante muitos anos o que está acontecendo neste ano no Campeonato Brasileiro. Vivi durante muito tempo. E nos últimos 4, 5 anos, o futebol passou a ser equilibrado, com a entrada do VAR, com decisões equilibradas para todos os lados. Infelizmente, o que nós vimos aqui hoje é a Operação Salva Vasco. E o que nós vimos aqui é o seguinte, a camisa pesa de novo no futebol brasileiro. Foi uma vergonha o que foi feito com a América aqui hoje. Uma vergonha. Mas eles não têm vergonha, não. Quando a gente vai reclamar, eles não dão nem prestam atenção no que a gente fala. Deixa eu falar com vocês. O critério não é igual. A expulsão do Maidana, se fosse um jogador do América, não expulsava de jeito nenhum. De jeito nenhum. O Maidana entrou na bola, caiu com o braço em cima do jogador, jogador de quase 2 metros. Aí expulso. O América amassou o Vasco no primeiro tempo. Estou 10 vezes no gol, o goleiro foi a melhor figura. Vamos dar um jeito. Aí expulso o nosso melhor jogador. Agora, é só ir no VAR lá e olhar o gol do Vasco. O lance anterior ao gol do Vasco. Nosso zagueiro sofreu uma falta. Consola pelo Paulinho. A bola foi no ataque, eles lançaram e deu a falta do gol. Todo mundo foi no juiz para ele olhar o VAR. Ele disse que não era para expulsão. Como que não era para expulsão? Era falta. Se não é para expulsão, pelo menos falta. Ele tinha que anular o gol. Porque foi uma falta indecente. E depois, aos 54, o jogador empurra o Pedrinho na linha da área. E o jogador estava com o pé dentro da área. Eu acho até que não foi pênalti, não. Ele mandou tocar. Por que ele mandou tocar? Pelo risco do América empatar. Infelizmente, eu vou dizer para alguns times que estão sofrendo aí. A camisa pesa de novo no futebol brasileiro. Isso que foi feito aqui é uma vergonha. Dura entrar no vestiário e ver os jogadores chorando. Sabe por quê? Porque eles julgaram muito. Nós julgamos muito mais do que o Vasco. Mas fizeram tudo para o Vasco ganhar aqui hoje. Lamento muito quando eu vejo um comentarista falar que o segundo tempo foi do Vasco. É lógico que foi do Vasco, era 11 contra 10. No primeiro tempo, eles não deram um chute no gol. Nós pudemos 10 chutes no gol. Essa é a vergonha do futebol brasileiro. Está uma vergonha. Está uma vergonha. Vamos lutar até o fim. Se deixarem, né? Porque todo jogo é a mesma coisa. Muito obrigado. Amém. Obrigado.